Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Grêmio Osso e hoje eu trago mais um vídeo de reflexão pra vocês. Faz bastante tempo que eu não trago vídeos nesse estilo, faz bastante tempo que eu não falo sobre coisas que nos deixam pensando sobre a vida, sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos. E eu fiquei deixando um tempo pro pessoal absorver os outros vídeos que eu havia feito, tá? No primeiro link na descrição vai ter a playlist, a lista de vídeos anteriores sobre esses temas. Se vocês quiserem acompanhar, sejam bem-vindos e se vocês não acompanharam, podem começar por esse aqui, não tem nenhum problema, tá? Alguns avisos antes de começar. Em primeiro lugar, eu não estou fazendo esse vídeo para dizer que eu sou o dono da verdade, que a minha opinião é a que vale e as outras não valem. Eu não estou fazendo isso, eu respeito todas as opiniões e eu estou aqui apenas pra dar o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é formado não pelo meu achismo, mas por leituras e estudos que eu tenho feito, tá? Mas tranquilamente ele pode estar errado ou pode estar certo, isso vai caber a você decidir. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que eu não estou aqui também para ofender nenhum credo, nenhuma crença, nenhuma religião. Eu não estou aqui para negar o que foi dito, eu estou aqui só para dar uma visão diferente, tá? Eu respeito todas as religiões e todas as crenças. E todas sempre devem ser respeitadas. E em terceiro lugar, eu gostaria de dizer que esse vídeo aqui não está gerando monetização, ou seja, eu não estou ganhando dinheiro com ele e a licença dele está liberada. Ou seja, se você quiser pegar esse vídeo, baixar e, sei lá, botar no seu Facebook, botar no seu Twitter, upar no seu canal, criar cópias e distribuir para as pessoas, cara, você pode fazer o que você quiser com esse vídeo para disseminá-lo, tá? Ele é livre. É um vídeo aqui para fazer as pessoas pensarem um pouquinho no dia a dia delas. Bom, mas vamos lá para o tema de hoje, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre uma questão que tem intrigado, né? As pessoas, intrigado a humanidade há bastante tempo. Acho que é uma questão não de séculos, mas de milênios. A questão é por que estamos na Terra? Por que estamos aqui? Porque, claro, nós percebemos que nós temos um corpo, nós estamos vivos pelos batimentos do nosso coração, a gente come para poder produzir energia, nós temos natureza ao nosso redor, nós temos recursos e tudo mais. Mas por que a gente está aqui? Bom, a gente tem vários tipos de explicações diferentes para isso. Nós temos uma linha de pessoas que vão ser plenamente científicas. Elas vão se basear na lei de Darwin, né? A lei da evolução das espécies de Darwin, a qual eu concordo e eu acredito nela, tá? Eu acredito na evolução das espécies. Só que elas vão dizer que não existe motivo para a gente estar aqui. Que nós estamos aqui simplesmente porque nossos ancestrais foram se modificando com o passar das gerações, chegando aí até os hominídeos, passando pelos macacos, né? Até chegar o Homo sapiens sapiens, que seria a nossa espécie atual. Então, por que estamos aqui para proliferar a espécie? Ou seja, nosso objetivo é a reprodução, para não deixar, digamos, a raça humana ser extinta. Nós temos uma outra linha de pensamento que fala que nós estamos aqui para sermos felizes. Que o objetivo da vida, o motivo de nós estarmos aqui é para sermos felizes. Cara, não vou discordar de você que você tem que buscar a felicidade. Mas será que é só isso? Será que nós temos esse planeta inteiro, todas essas condições, os alimentos da natureza, e diversos outros aspectos de convivência social apenas para sermos felizes? Será que a gente veio para cá, que é um planeta que vocês sabem que é cheio de problemas. Nós temos guerras, temos conflitos, temos egoísmo, temos inveja, ganância, abuso de drogas, de outros vícios. Será que a gente veio para cá para ser feliz? Será que, tipo, não seria mais fácil ter ficado num lugar melhor do que vir para cá apenas para buscar a felicidade num lugar que já é difícil de conviver? E aí é que eu chego na minha visão. Bom, vamos considerar primeiro que você que está me assistindo, você acredita em alguma força maior. A gente pode chamar isso de Deus, a gente pode chamar isso de consciência suprema, de criador do universo, de arquiteto do universo, como você quiser chamar, tá? Você pode chamar de Alá, você pode chamar de qualquer coisa. Na moral, tipo, se você entender que tem uma força maior que criou o universo e que preza pelas suas criações, a gente já está falando a mesma língua, tá? E eu vou usar a denominação Deus porque é o que o pessoal está mais acostumado, né? Que as pessoas aceitam mais. Bom, então Deus, quando criou as pessoas, criou todos simples e ignorantes. Criou as pessoas todas como uma página em branco, sabe? Um livro em branco esperando para ser preenchido. Então todo mundo partiu com as mesmas possibilidades, com as mesmas oportunidades e no mesmo ambiente. Foram-se passando gerações e as pessoas foram avançando. Nós fomos aprendendo novas coisas, fomos nos melhorando e a gente chegou até o estágio atual. Bom, atualmente nós temos um período conturbado do nosso planeta, né? Como eu já falei, nós temos diversos problemas e diversas doenças que assolam a humanidade. E aí você vai perguntar por que estamos aqui. Nós estamos aqui para evoluirmos. Mas eu não estou falando da evolução biológica, da evolução do organismo, desse corpo aqui. Eu estou falando da evolução da alma, a evolução do coração. Nós viemos até a Terra, meus amigos, para aprendermos a sermos mais como nosso Criador. Nós viemos para aprender a sermos mais amorosos, mais solidários, termos mais compaixão, termos menos inveja, eliminarmos a ganância, eliminarmos o apego das coisas físicas, a exploração dos vícios. Enfim, todos os sentimentos que não são positivos, que nós chamamos de sentimentos anticristãos, nós viemos para limpar eles. E por que a gente veio fazer isso aqui? Porque, na verdade, são exatamente esses sentimentos anticristãos que causam dor e sofrimento às pessoas. Pense só. Por que as pessoas têm medo de sair na rua? Porque tem pessoas que matam e roubam. Essas pessoas que matam e roubam ainda não aprenderam que o que elas fizerem para os outros, elas vão estar fazendo para elas mesmas. Então, elas não pensam que outras pessoas sofrem, que outras pessoas têm medo, outras pessoas sentem fome ou ficam tristes. E, por isso, as pessoas são infelizes. Nós temos as doenças. O que são as doenças? Além do viés biológico que explica como uma doença funciona, eu posso traduzir para vocês por que as doenças existem. As doenças existem por que elas são ferramentas de modificação. Pensem só. Quando está tudo certo na nossa vida, quando nós temos saúde, temos emprego, nós temos uma esposa, temos filhos, temos o que a gente considera felicidade. Ninguém vai pensar em mudar. Ninguém vai mudar para melhor se tudo estiver certo. Porque a gente usa aquela lógica que em time que está ganhando não se mexe, né? Então, você não vai deixar de ser egoísta, você não vai ajudar os outros porque você está bem. Então, que sejam os outros, né? Você não vai perdoar as pessoas porque você vai guardar rancor delas, porque elas atrapalharam a sua vida, né? E você não vai evoluir. Você não vai se tornar uma pessoa melhor. Agora, quando vem a dor, quando vem a doença, quando vem as dificuldades, aí a gente para para pensar. Porque você se vê sem chão, você vê que aquele seu mundo que você considerava de felicidade, ele é destruído na sua frente. Principalmente as doenças que causam muita dor. E não só a dor física, mas a dor emocional. Nós temos a depressão, a síndrome do pânico. Em exemplo de dores físicas, nós temos a osteoporose, nós temos o câncer. Nós temos uma infinidade de doenças que profogam dor nas pessoas. E essa dor é um chamamento. É um chamamento para o verdadeiro objetivo da nossa vida. Nós chegamos aqui na Terra e nós nos perdemos em meio às coisas. São tantos vícios, tantos buracos para a gente cair, né? Entre o vício no dinheiro, ou seja, o meu objetivo não é minha vida agora ganhar dinheiro. O vício no poder, eu quero ser uma pessoa que vai dominar muitos. O vício na fama, eu quero ser amado por todos. O vício pelos próprios vícios físicos mesmo, como as drogas, como o álcool, como o cigarro e como tantos outros. E a gente acaba esquecendo porque a gente veio para cá. E aí vem a dor e com uma professora implacável, que vem para bater a régua na nossa mão e dizer para prestar atenção na aula, a gente começa a refletir. Você percebe que as pessoas que têm sofrimentos grandes, elas têm uma modificação. Existem pessoas que logicamente se revoltam. Elas se revoltam contra Deus e acham injusto elas estarem sofrendo isso. E tem outras que, por outro lado, usam a dor como ferramenta de aprendizado. Você começa a se questionar se a vida é só mesmo gastar dinheiro, ganhar dinheiro, comer, sabe? Ter relações sexuais, comprar. Será que a vida é realmente só isso? Aí você começa a se perguntar. E você começa a ver que quando você muda o seu pensamento, quando você começa a pensar mais nos outros e se melhorar, a sua dor vai sumindo. A sua dor vai diminuindo de uma maneira incrível. Claro, a medicina faz a sua parte. Eu não vou ser idiota de dizer que a medicina não faz nada. É lógico que os remédios nos ajudam. Só que o remédio trata o efeito e não a causa. Uma coisa que eu quero passar para vocês é que toda doença do corpo antes foi uma doença da alma. Ou seja, toda dor que você sente hoje foi resultado de uma disfunção de conduta sua. Ou seja, por você ter sido egoísta, por você não ter ajudado outras pessoas, por você ter se vingado de alguém, por você ter guardado rancor, por você ter sido ganancioso, por várias outras coisas. Então, se você modifica a causa, onde surgem as doenças, você não tem mais dor. E é isso que eu tenho para dizer para vocês, que é a função da dor neste mundo. Para nos despertar para o verdadeiro objetivo. Nós viemos para cá, não numa colônia de férias. Nós não viemos a passeio para aproveitar as coisas da vida. Não que não seja bom as pessoas aproveitarem o que tem aqui. Mas mantenham na sua mente, na sua cabeça, que nós viemos para nos melhorarmos. E para que a gente vai se melhorar? Quanto mais luz uma pessoa tem, Quanto mais a pessoa tem amor dentro do seu coração, mais feliz ela é. E vai chegar um ponto que nós vamos chegar a uma elevação tão grande, que nós vamos ter a felicidade que tantas outras pessoas que passaram pela terra tinham. Pensa na alegria de uma Madre Teresa de Calcutá, de um São Francisco de Assis, ou até mesmo do nosso nobre Mestre Jesus Cristo. Eles tinham a felicidade em todas as coisas. E é porque eles amavam. Não se enganem. O amor traz felicidade. Mas não é o amor misturado com a paixão, que é o desejo por outra pessoa. Meu Deus, eu preciso namorar essa pessoa, eu preciso ter ela. É o amor por todas as coisas. Se você aplicar a mãe, o seu próximo como a ti mesmo na sua vida, você vai ver como as coisas vão facilitar. Às vezes um problema que ia te atingir lá na frente, ele some. E você vai melhorando, melhorando, evoluindo, evoluindo, até que a gente vai chegar no que as pessoas acreditam ser uma utopia, que é um sonho infantil, né? Que é uma sociedade onde as pessoas respeitam umas às outras, se amam e ninguém passa necessidade, ninguém passa fome, ninguém apanha, ninguém é ofendido. Quando as pessoas começarem a perceber o real objetivo da vida delas, elas vão ver quão pequenos são os nossos sonhos aqui. quão pequenos são os nossos objetivos, o quanto o dinheiro não preenche nada. Você não tapa o buraco com uma peneira, você não tapa o sol com uma peneira, você não tapa o buraco com uma folhinha, você não vai preencher um vaso com algo gasoso, você vai precisar de algo líquido. Sabe? Então, você começa a perceber que a vida tem outros objetivos. E pode ter certeza que as pessoas que percebem isso, veem os seus dias ficarem mais fáceis. as ofensas são menos penosas. As alegrias se encontram não naqueles momentos gigantescos que todo mundo precisa de um espetáculo, mas nas pequenas coisas. Num sol que está batendo na sua cara, numa brisa que passa, no canto de um pássaro, no abraço de um amigo, no aperto de mão com um familiar. É isso que vai lhe trazer felicidade. Então, quanto mais você perceber que não adianta a gente buscar só bens materiais e reclamar da vida, mais você vai ser feliz. Quando você começar a descobrir que a mudança do mundo de que você tanto reclama começa no seu interior, você vai entender essa questão de por que a gente está na Terra, por que a gente veio pra cá. e não se enganem, galera. Eu não estou dizendo que é uma coisa fácil de se fazer num mundo que as pessoas estão em outra sintonia, como se fosse uma rádio diferente. Como se você estivesse tocando música clássica e as pessoas estão no rock pauleira. São duas frequências diferentes. Logo, não vai casar uma com a outra. Mas se você conseguir superar tudo isso e ir se melhorando e se trabalhando, você vai ver que você vai ser cada vez mais feliz. E quando você deixar esse planeta ir pra outros planos, você vai perceber o quão feliz você foi por ter batalhado pela sua mudança. E aí sim, meus amigos, nós vamos ter realmente a utopia que nós tanto sonhamos, onde não há dor e onde há alegria. Mas pessoal, é isso aí. Desculpa se eu gaguejei, se eu acabei atropelando alguns conceitos. Espero que vocês tenham compreendido essa mensagem que eu quis passar pra vocês. me perdoem se eu pareci de alguma maneira arrogante e eu quis impor algo pra vocês. Esse não foi o meu objetivo. Eu queria simplesmente dar uma outra visão, tá? Podem deixar nos comentários as posições de vocês, as opiniões. Mas por favor, galera, não briguem. Não ofendam. Falem direito, sabe? Exponham sua opinião, mas sim criticar os outros. E você que vê uma opinião muito radical, não briga com a pessoa que tem a sua opinião, cara. Cada um tem o direito de ter a visão de mundo que quer. Eu passei um. mas a pergunta é o que você sente no seu coração? Por que você está nessa vida? Siga o que o coração te diz e não o que outras pessoas orientam, tá? Se o que eu passei pra você faz sentido, ótimo, siga o que eu falei. Se o que eu passei pra você não faz sentido, siga o caminho que você acredita. Porque todo mundo tem que tomar as próprias decisões. É isso aí então, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até mais. Fui! Tchau! 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 Obrigado.